Eu tenho um caso da Egrégora que eu estou fazendo aplicação em uma pessoa já faz em dois meses e uns dez dias. E ele, quem pediu, no primeiro momento foi a esposa, e eu disse que ele tem que aceitar, porque eu não posso aplicar em um adulto sem a aceitação dele. Mesmo ela pagando, ele teria que aceitar, né? E ele aceitou, e ele é usuário de cocaína, e ele está há dois meses sem usar cocaína. E ele mesmo diz assim, meu Deus, isso está sendo assim, ela coloca de noite a música lá na televisão, aquela música das frases de empoderamento, né? E eles escutam juntos, e ela mesmo disse assim, a minha vida transformou. Ele era uma pessoa extremamente agressiva, ciumenta, e usuário de cocaína, e não está mais usando. Sabe, faz dois meses que não usa mais a droga. E eles estão vivendo muito melhor, assim, ela falou que está muito mais tranquila a convivência. Sabe, faz dois meses que não usa mais a droga. E aí